E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui que eu falo o professor Bruno e hoje na nossa aula voltada para os sétimos anos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as ações humanas responsáveis pelo aumento artificial do efeito estufa. Estufa, estufa, é incrível, hein? Incrível isso aí. Essa aula aqui é sensacional. Dá pra ver o efeito estufa a olho nu? Não dá, né? Então, temos que imaginar, né? As pessoas pensam assim, ah, será que existe? Dependendo do laboratório, eles conseguem tirar foto por satélite, conseguem pelos raios ultravioletas, alguns satélites, conseguem identificar essa camada e dá pra ver sim, tá? Então é o seguinte, ó, vamos pensar um pouquinho assim, ó. A gente vai ler esse pedacinho e vai para o infógrafo depois. Fechou, então? Então acompanhe aí comigo, ó. As emissões de gases de efeito estufa, ó, gases de efeito estufa, ocorrem praticamente em todas as atividades humanas, setores da economia, por exemplo, na agricultura, por meio de preparação da terra para o plantio e aplicações de fertilizantes, na pecuária, por meio do tratamento dos dejetos, dejetos dos animais é o cocô, tá? Só pra avisar vocês. E pela fermentação estérica do gado, também, é... cocô, né? Do gado, xixi, limpeza e tal. No transporte, tipo, usando, é... os combustíveis fósseis, no caso, a... a... é... diesel, gasolina, né? Tal, né? Gás natural, né? Pum é um gás natural, né? Se você solta um pum, o seu gás é natural, né? Isso é claro. Então, ó, no tratamento de resíduos sólidos, que também você mexe com cocô. Então, assim, tudo que você mexe com... com gases, que esses gases são naturais, ou da terra, que no caso é o petróleo, ou que os animais soltam os punzinhos, né? Tal, ou até de queimadas, né? Os gases de queimadas, por exemplo, você já começa a pensar sobre esse... as ações humanas afetando o nosso... o nosso estufa, tipo, a nossa estufa, o nosso efeito de estufa. Que já falamos na outra aula sobre a estufa. Então, se você solta uns gases a mais aqui, a... ele acaba não voltando pro espaço. Esse gás não volta pro espaço, ele volta pra nós mesmo. Então, ele sobe, aquece o ar e desce aquele calorão que a gente sente aí direto, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, na floresta, pelo desmatamento e degradação de florestas e nas indústrias, pelos processos de produção, cimento, alumínio, ferro, ácido, tudo isso aí solta gás. Então, vamos para o infógrafo. Que é o lugarzinho onde nós podemos entender por imagens. Então, o solzinho manda os raios solares pra cá. Aí tem essa camada aqui da camada da atmosfera, ela reflete, parte, pim, ó, bate aqui e ricocheteia. Tipo, tem um pouco da absorção da Terra, tá? Beleza, absorção. Ela passa, tipo, tem a absorção mesmo, e depois tem uma que absorve e passa. Aí, ele esquenta a nossa Terra, faz bem pra caramba. Tipo, se não tivesse ela, seria o gelo do universo, né? Porque o universo é tão gelado que é menos 300 graus lá no espaço. Então, aqui seria gelado pra caramba, ou muito quente, por causa que o sol nosso é bem quente. Então, essa camada aqui da atmosfera, ela salva a gente de todo o mal que pode ter. Então, o sol bate, é absorvido, esquenta o nosso chão e dá tudo certo. Só que tem um porém. Se não tivesse nenhum desmatamento, nenhum CFC, que é esse gás, tipo, gás desodorante, ou a fumaça que sai dos carros, ou se não tivesse a fumaça dos carros, ou os efeitos de combustíveis fósseis, no caso das usinas, né? Tipo, você vai produzir papel. Aqui em Itapeva, tem uma fábrica que você produz papel. E escal também, cimento e tal. Então, essas empresas, elas geram energia e geram muito gás. Então, tem vapor da água, que não faz tanto mal, mas esquenta o ar. E tem alguns, né? E alguns que soltam gases pra atmosfera mesmo. Algumas fábricas aí que fazem mal e acabam esquentando o nosso planeta. E a gente fica nesse calorão. Aí toca por ventilador, né? Que gasta energia pra poder esfriar o nosso corpinho. Ou quem tem ar-condicionado na casa vai gastar mais energia ainda pra tentar gelar o lugar. Ou tem alguns prédios, ou empresas, ou, sei lá, hospitais que tá um calorzão, usa mais. Aí acaba gerando mais gás. E aí acaba ficando mais quente. Então, assim, é uma bola de neve infinita. Tá, então... É... Dá pra... Controlar? Vamos ver aqui pra baixo, vá. Consequências, tá? Então, vamos ver as consequências que eu já comentei com vocês, ó. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são sequenciais do efeito estufa. Então, primeiro, derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar. Imagina a calota polar se derretendo, porque lá no sul ou no norte é super frio, super gelado, que o sol bate pouco lá. Então, é bem geladão. Aí começa a esquentar por causa de tudo aquilo que eu falei e começa a soltar o gelo. Se todo o gelo do norte e do sul descongelasse e caísse na água do mar, o nosso nível do mar ia subir, tipo, sei lá, subia quase uns 10 metros de altura e matava muita gente, porque tem gente que mora na praia. Então, o nível do mar ia aumentar, isso aí ia dar problema, ia dar muito problema. Então, aumenta o nível do mar. Agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca. Tem lugar que pode ser inundado, onde tá plantando arroz, feijão, sei lá. Inunda, né, você não consegue plantar. É, quem mais? Extinção de espécies e danos no ex-sistema. Então, tem alguns bichinhos que vão estar lá e vai ser inundado, é igual o dilúvio. Vem, mata os bichinhos e acabou. Então, tem bastante extinção. Perdas de terras em decorrer o aumento do nível do mar, provocando também as ondas migratórias. Então, quem morava lá na praia vai ter que vir pro interior. Quem mora na praia vai ter que vir pra São Paulo. E quem tava em São Paulo, começa a encher de gente, começa a vir pra Itapé, velho. Assim vai, é um exemplo que eu tô dando. Aí enche muita gente, aí tem que, tipo, falta comida, sabe? Então, acontece bastante coisa. Escassez de água em algumas regiões. Escassez de água, né? Porque inunda os rios nossos aqui. Vai inundar água salgada, mistura com a nossa água, é... A nossa águinha doce, que nós só temos 1% de água doce no mundo. Todos os nossos rios aqui, que a gente toma água, né? Tem os rios aqui, de água doce, é 1% do planeta todo. O resto é salgado, a gente pode tomar água salgada. Se toma água salgada, morre na hora. Beleza, então, ó. Inundações na parte norte, do parte sul. Risco de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais, que eu já expliquei. Problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. Morre, fica muito do sol. Morre. Previsão de aumento da temperatura de 2 graus até 2100. Imagina, aumentar 2 graus é bastante, pessoal. Você tá assim, ó. 20 graus, é gostoso. 18, frio. Isso é até gelado. Ah, e 20 é gostosinho. Aí 18, coloca no ar-condicionado lá, 18, pra você ver. Gela tudo. Gela tudo. Ô, louco. Então, aqui, por exemplo, a previsão de aumento de 2 graus, comparado no período de 1850 a 1900. Então, eles estão com essa previsão de aumento. Então, tá bom. Então, aqui, ó. Várias empresas soltando vapor d'água. Mas esse vapor d'água não é só água, né. Então, ele sobe na atmosfera e acaba poluindo também. Existem alguns filtros aqui. Uns filtros aqui na fábrica. Que não deixam sair toda a sujeira que ia sair. Mas, mesmo assim, sai um pouquinho. Aí, como tá muito quente, acaba... Uma faísca qualquer. Um raio. Normalmente é raio. Quando cai no mato, é raio. Chove, cai um raio, pega fogo. Pronto. Ou sem chover mesmo. Cai um raio lá. Chove em outro lugar, mas esse raio caiu numa parte seca. Pronto. Mata na hora. E o gelinho aqui que eu mandei fotinha pra vocês. Então, beleza. Temos uma atividade super simples, super fácil. Aulinha de 10 minutos pra vocês entenderem aí, ó. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica. Não indica uma consequência desse grave aumento da temperatura. Então, que não indica. Tá? Então, leiam aqui e vocês vão me responder. Eu acho que tá muito facinho isso aqui. Derretimento das calotas, aumento da corrente de terremotos, mudança do regime de chuva, aumento do nível oceanos, aumento da corrente de furacões. Então, uma delas aqui não indica uma consequência grave no aumento da temperatura. É só ler, responder e fim. Pessoal, até a próxima aula. Talvez nós nos vemos aí no presencial, porque eu acho que a partir de amanhã já voltamos ao presencial. Mas, fiquem atentos que eu vou dar mais informações no grupo. Fechou? Fechou? Então, valeu aí turminha. Até a próxima aulinha. Abraço!